Música Nós estamos chegando com mais uma edição de motores na TV. Programa automotivo, todas as semanas. Você sabe, Vale TV, Vale dos Sinos aqui, também TV São Léo, outras 10 cidades do nosso estado. Trazendo aquilo que é relevante, que é impactante no fantástico mundo automóvel. E não só do produto em si, fomos conhecer a manufatura 4.0. Um jeito avançado de pensar a mobilidade e a produção de veículos para essa mobilidade. Que nós tivemos então em Betim, na fábrica da FCA. Fiat Chrys, automóveis agora, né? Conhecendo quais são os novos processos e como chegar aos novos processos. Inclusive com simulação. Mas, naquilo que já é real e foi mostrada nesse mês de março. Tem o salão de Genebra e a gente fala dos dois bólidos que encantaram. O da Mercedes-Benz, o AMG GT, o quatro portas Coupé. Mas também teve o concept da BMW M8, o tigre dos olhos amarelos. Que também foi outro show nessa mostra suíça. Que teve também algo do outro extremo. O conceito de mobilidade que a Renault pensa. Em que você já não tem a propriedade mais do produto. E de que forma a gente vai fazer essa tal mobilidade. Outras atrações são locais, brasileiras. Porque não sei se vocês sabem. A Hyundai, ela, vamos dizer, comprou metade da Chery. E agora chega o Tiggo 2. E a gente vai mostrar um pouco como foi a apresentação, assim, da versão argentina. A brasileira vai ser um pouquinho melhor. São algumas atrações que vocês vão ver em Motores na TV. Após a mensagem dos nossos apoiadores. Chegou a nova linha Hilux 2018. Nova linha Hilux 2018. Desafio seu melhor. Vai colocar ali no prato agora. Vai mais de cá, velho. Vai aqui, ó. Vai mais, vai mais. Coloca um outro aqui, ó. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer muito. Vai fazer. Bora, 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 bora. Bora. Pode ver. Vem. Vem mais, vem mais. Mais um pouco. Eu tô de férias, pô. Renault Duster Oroch. A picape que chama trabalho. E a gente abre falando algo de que não é exatamente o automóvel, o caminhão, a motocicleta ou o produto final. Mas sim a forma de chegar a uma melhoria contínua, a novos parâmetros produtivos, com menor cansaço físico, com maior eficiência. Isso é indústria 4.0. Fomos até Minas Gerais conhecer um pouco daquilo que envolve ao redor da fábrica da Fiat e de Chrysler. A Indústria 4.0, pra mim, já é o presente. Eu acho que muitas tecnologias que surgiram na Indústria 4.0, a gente já tem implementado no grupo FCA. Um exemplo disso é o Manufacturing 2020, que é o nosso laboratório, onde a gente tá fazendo provas de conceito e testando todas essas novidades. O treinamento, eles são fundamentais para a gente poder desenvolver a nossa capacidade de inovar, de aprender novas tecnologias, buscando sempre eficiência no desenvolvimento do trabalho. Hoje nós estamos implementando o Digital Twin, que é o Gêmeo Digital. O Gêmeo Digital é a representação virtual do processo físico. Ele engloba diversas ferramentas, como a Internet das Coisas, Big Data e também as ferramentas de simulação. Os principais benefícios dessas ferramentas são identificar oportunidades de melhorias ainda na fase virtual do projeto, numa fase inicial, sem precisar fazer modificações no processo físico. A gente tem a possibilidade também de melhorar a qualidade do nosso produto e melhorar a eficiência do nosso processo. E, além disso, a gente também tem a oportunidade de eliminar desperdícios, evitar perdas. Hoje a gente já está aplicando o uso de relógio smartwatch com Internet das Coisas, fazendo com que o operador consiga, através de um relógio, realizar algumas operações que antes ele tinha que se movimentar até a tela do terminal dele para realizar. A gente também tem aplicações que utilizam a realidade aumentada, fazendo com que o operador fique com as mãos livres para realizar a sua operação. Nesse processo a gente já tinha mostrado um pouco do exoesqueleto. O exoesqueleto que nós experimentamos efetivamente funciona como um apoio físico para reduzir o desgaste dos operadores, dos colaboradores, dos funcionários, do nome que você quiser dar. Exoesqueleto, você vira quase um homem de ferro, não, de plástico, que é bem mais leve. A indústria 4.0, ela necessita de inovação para se estabelecer. O exoesqueleto vem trazer isso. É um equipamento revolucionário. Não existe na América Latina nenhuma indústria, nenhuma empresa com aplicação desse equipamento. Robert faz a operação com mais agilidade e com mais qualidade. E a atração legal, a agorizada da Chip Arts Distância Velha, ia pirar com aquelas cinco placas 1080 Ti. Um simulador em que você consegue reproduzir as sensações dinâmicas e os resultados disso, seja de uma Ferrari, seja de um Uno, seja dos novos produtos que tem o Argo e o Cronos. Esse é o simulador da FCA. É bem avançado o videogame que todo gamer gostaria de ter. Estou no SimCenter, que é o primeiro simulador de dinâmica veicular do Hemisfério Sul, com um marco na engenharia automotiva aqui no Brasil. A gente espera envolver outras áreas, não só da engenharia automotiva, mas de medicina, de psicologia, de ambientes virtuais, de mobilidade urbana. A realidade virtual mista é a gente poder experimentar um veículo antes mesmo dele ser construído. A imersão é dada através de uma tela de 230 graus de ângulo, de um cockpit real de um veículo, de um sistema de áudio e com a movimentação da plataforma. E nesse ambiente você pode testar várias condições de cenários, condições de pistas. A gente pode alterar parâmetros da geometria de uma suspensão e depois simular no ambiente de pista qual que é a variação no comportamento do veículo. Esse tipo de simulação a gente chama de driver in the loop. É a ideia de trazer o piloto para dentro da simulação. E a gente salta então daquilo que é o processo produtivo para produto. E acabam de chegar, até com certo atraso, a gente já tinha até comentado, né? A Amarok V6, 225 cavalos, mais potência. E elas já estão nas concessionárias aqui com a Carburgo e as outras aí da nossa região. E por todo o Brasil, né? Vamos dar uma olhadinha como é que ficou essa versão mais potente e com maior torque da Amarok. A nova Amarok V6 Highline chega marcando o terreno no topo da gama, concentrando o que há de melhor e mais moderno na categoria. A versão é equipada com o motor 3.0 V6 turbo diesel, que rende potência de 225 cavalos, 45 cavalos a mais que nas versões com motor 2.0 biturbo. E o torque acompanha essa evolução. São 56,1 kgfm entregues a partir de 1.500 rpm e que se mantém pleno até as 2.500 rotações. O resultado é surpreendente. Partindo do zero, a picape chega aos 100 km por hora em apenas 8 segundos, o que significa que ela tem desempenho próximo ao de modelos esportivos. Para isso, além do motor V6 TDI, há também a contribuição de uma nova versão da transmissão automática de 8 velocidades, que foi desenvolvida para lidar com o torque mais alto produzido por esse motor. Somando os benefícios desse novo conjunto, a Amarok V6 Highline atinge os 190 km por hora de velocidade máxima. Visualmente, a Amarok V6 Highline se difere das demais versões pelos logotipos na grade do radiador e na tampa traseira, além dos retrovisores pintados em preto e com detalhes cromados. Em termos de comodidade e conforto, vale destacar o completo sistema de infotainment discover media com tela de 6,33 polegadas, espelhamento de smartphones e indicadores off-road e também os bancos de couro com regulagem elétrica, que possuem certificação de ergonomia. A Amarok V6 Highline também é equipada com faróis bi-xenônio, com LEDs para uso diurno e sistema Isofix para fixação de cadeirinhas de crianças. No quadro de instrumentos, as agulhas dos mostradores fazem uma varredura ao dar partida, exatamente como no Golf GTI, reforçando o torque de esportividade do modelo. A picape está preparada para qualquer desafio e, para isso, ela conta com total segurança a bordo. A tração permanente nas quatro rodas é garantida pelo sistema 4Motion, o sistema de freios ABS possui o recurso Off-Road, que auxilia na frenagem sobre piso solto, como terra ou cascalho. Os freios da Amarok V6 Highline são a disco nas quatro rodas, uma exclusividade no segmento. Outra exclusividade é o Post Collision Brake, o sistema de frenagem automática pós-colisão, que é responsável pelo acionamento automático dos freios em caso de batidas. Outra atração local também me entusiasmou. Você sabe que eu tenho orgulho, e é que todo gaúcho devia ter, do parque eólico, que a Onda Energy instalou em Shangri-La. Afinal, aqueles nove aerogeradores produzem energia suficiente para abastecer a fábrica de Sumaré, os escritórios de Sumaré e São Paulo, paga também o consumo energético de eventos, como o Salão do Automóvel ou das duas rodas, das quatro e das duas rodas. Tudo isso graças à força dos ventos de Shangri-La, do nosso litoral norte aqui. E Amir Klink, o grande aventureiro, veio até aqui, numa expedição além do fim do mundo. O Amir conta um pouco mais para vocês. Bom, eu fiz várias viagens difíceis para a Antártica. Nos primeiros anos, as primeiras 15 viagens eu fiz sozinho, com grandes dificuldades. Cada viagem era uma espécie de façanha, e com os anos e a tecnologia, a gente aprendeu a construir os barcos, aprendeu a tornar as viagens seguras, e descobrimos que era possível compartilhar essas viagens. A ideia dessa viagem que a gente está fazendo de carro, de São Paulo até o extremo sul viário da América do Sul, é mostrar que é uma viagem que qualquer pessoa pode fazer, que não precisa se chamar expedição, ABC, ride, não sei o que. É simplesmente uma viagem que, com um bom equipamento, um veículo que você tira da loja, entra dentro, você pode fazer. Então, o que a gente queria mostrar aqui é que isso é possível. O Joel Leite é um grande amigo, ele falou, Puxa, Amir, mas dá para ir para o fim do mundo, lá para o quilômetro 3078 da Ruta 3, no Parque de La Pataya, onde terminam todas as rodovias do mundo, a região mais austral do mundo? Eu falei, claro que dá, dá para ir com o carro normal. Aliás, dá para fazer muito mais. Dá para ir além do fim do mundo, porque os argentinos cantam e celebram o fato de que Ushuaia é a cidade mais austral do mundo, mas tem pelo menos três, uma cidade e duas vilas, ainda mais ao sul do outro lado do canal de Bigo. E eles não sabem, o meio para se chegar lá é descendo para a Terra do Fogo, pelo outro lado, do lado chileno, que é o que a gente vai fazer. E aí surgiu essa brincadeira de fazer uma viagem para além do fim do mundo. É o que a gente já está fazendo e qualquer um pode fazer. E esse cidadão que já atravessou da África para o Brasil remando, já circundou o Brasil várias vezes, o Brasil não, o planeta várias vezes, né? E também já ficou anos parado ali, congelado no polo, esperando que o seu veleiro pudesse retornar. Com toda essa experiência que ele tem do mundo, ele fala um pouco do nosso estado e que ele conhece o Rio Grande do Sul e tem até uma ligação eólica a respeito disso. Eu conheço essa região há muitos anos, já há 40 anos, a região aqui do Rio Grande do Sul é uma região incomum na América do Sul, uma extensão litorânea tão contundente, uma região de ventos fortes. Aqui que eu descobri o vento como fator de mobilidade, há muitos anos atrás a gente fez uma... não existia ainda veículos à vela no Brasil, veículos terrestres à vela. Nós fizemos uma viagem de torres até o Chuí, com dois carrinhos à vela. Foi uma experiência muito engraçada, muito interessante. Depois eu acabaria contornando o nosso planeta, algumas vezes usando a força dos ventos. E agora eu estou bastante contente de estar aqui num projeto junto com a Honda, visitando o parque eólico da Montadora. É uma iniciativa inédita entre grandes empresas hoje, que consomem grandes quantidades de energia, essa de se tornar completamente autossuficiente na geração de energia limpa. E essa é uma região pioneira no Brasil, na geração de energia limpa, a região aqui de Osório, Capão da Canoa, aqui em Xangri, lá onde nós estamos. Eu espero que isso sirva de modelo para outras empresas e para outras iniciativas, essa de construir autossuficiência energética. Esse é um parque interessante, porque é um parque bastante limpo, está próximo a uma lagoa, onde os ventos chegam amaciados, digamos, pela superfície plana da Lagoa dos Quadros. E achei muito bacana a iniciativa. É uma região estratégica também, não só pela qualidade do vento, mas também pela proximidade das interligações, que é um problema para as novas regiões potencialmente promissoras na área de geração eólica, mas que ainda estão muito distantes das conexões que tornam possível a interligação com o sistema nacional. Então, achei uma iniciativa que espero que vire exemplo. O grupo Caoa adquiriu 50% da Sherry. A indústria chinesa patinou, fez um produto bom, olha, acredito mesmo no seller, é muito melhor do que todos os outros produtos importados, fazendo ele aqui no estado de São Paulo, acho que é Jacarí, né? Mas, efetivamente, não estava dando muito certo. O processo de distribuição, os chineses também eram mais imediatistas, dentro de um crescimento abissal que eles têm no seu próprio país, chega aqui todas essas mudanças da economia enlouqueceram. Caoa, o que faz? Vai tocar o processo agora também, Sherry junto. E vem já o primeiro produto, Tigo 2, que a gente já conheceu há algum tempo atrás, ele foi lançado já no Chile, na Argentina, e vai vir para o Brasil nesse mês de março. e vamos esperar para ver se ele tem alguma evolução em relação a isso que vocês estão vendo e também vocês vão ver agora o clipezinho do produto argentino. Mas dizem que o brasileiro vai ser melhor. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês estão vendo motores na TV, nosso programa automotivo, semanal, Você sabe, né? Vale TV, Novo Hamburgo, Cambonça, Brancas, Santa Véria, TV São Léo, né? Se o Rússia tiver, são baixo ali, do outro lado ali, tem também. A nossa programação vai também para outras 10 cidades do nosso estado. Sempre trazendo aquilo que acontece, seja no plano local, internacional. Salão de Genebra, a gente tem que falar. Por quê? Porque dois produtos dominaram a cena. E foram o salão dos super esportivos, daqueles assim que chamam a atenção. Nós vamos falar não dos exóticos, daqueles que são universais. No planeta todo mundo só se fala Mercedes-Benz AMG. A gente já tinha mostrado um pouquinho. A gente agora em 60 segundos apresenta o AMG GT, quatro portas Coupé. Porque não basta ser esportivo, tem que ser confortável. Time for the most impressive Mercedes-Benz AMG specials. At number five, it's drift mode. By sending extra power to the rear wheels, you put the fun back into corners. At number four, up your driving game with the AMG TrackPace app. Recording lap times, acceleration and videos for you to analyse or show your friends. Number three is race start. Engage for full throttle traction control. Hit the accelerator, lift the brake and you're off to a flying start. Our number two is the all-wheel drive. Instantly switch between four and two wheels, depending on how wild the terrain is. AMG is all about inner values. So our number one spot goes to the four liter by turbo engine. Compact, optimum weight distribution and that bone shaking V8 sound. Mas quando você fala de uma marca alemã como a Mercedes, a gente tem que lembrar que a BMW não está longe nesse segmento. E usou o salão suíço para apresentar um conceito do novo, do futuro M8. Porque eles vão reservar para o final de 2019. O que tem em 2019? Salão de Frankfurt. É uma amostra daquilo que vai estar em versão finalizada no ano que vem. Mas por enquanto, dá para dizer que esse tigrão de olhos amarelos foi o carro mais bonito do Salão de Genebra. Vocês não concordam? It's just like the first time Here you're coming It calls and calls and calls A CIDADE NO BRASIL 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 I know that I'm not alone in drawing inspiration from it, and sheltered from view, some are trying to make it better. Motores na TV traço Marcos Copetti. E se você quer já saber de algumas novidades, algumas atrações das próximas semanas, olha, vem vindo novo Peugeot, tem novo produto da Mercedes Caminhões, tem também o já citado Tiggo 2, tudo isso nas próximas semanas. Está lá no Facebook, Motores na TV traço Marcos Copetti. Mas, como é um hábito nosso, a gente deixa dedicado esse programa para um fã, fã número 1, número 2, número 3 da nossa programação, Alexandre Matos. Aí ele dedicamos essa edição de Motores na TV e deixamos para vocês todos o nosso abraço.